Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Vasconcelos, sou o desenvolvendo Android da Concrete, né? Aqui tem alguns russos que eu já conheço, mas a maioria de vocês eu não conheço e provavelmente também não me conhecem. Vou falar aqui hoje sobre injeção de dependência, uma visão estrutural, ou seja, não vou ensinar vocês o que é injeção de dependência ou quais frameworks vocês devem usar. Eu vou simplesmente mostrar aqui uma visão, um estudo que eu fiz tentando entender como é que as soluções funcionam, ou seja, hoje em dia a gente tem várias opções, Dagger, Coin, Koden, Katana, se a gente for pegar as opções antigas, assim, RoboJuice, enfim. Tem muitas soluções que a gente pode escolher hoje, mas uma coisa que pouco é levada em consideração é como elas funcionam. e então eu tentei trazer essa visão aqui de como é que a gente consegue fazer uma solução de injeção de dependência funcionar. Então vamos lá. Não sei se todos vocês já viram isso, né? É. Bom, dá para entender, né? Injeção de dependência é um tipo de inversão de controle, vai passando, vai ter que passar bastante, porque tem muita animação. Calma. Tá. Inicialmente, como todo mundo aprendeu a programar, toda vez que a gente precisa de alguma instância de alguma classe para resolver algum problema para a gente no nosso código, a gente simplesmente instancia ela e chama ela direto ali no ponto, né? E aí a injeção de dependência veio como sendo uma das soluções de inversão de controle, onde a gente basicamente ao invés de pedir, ao invés de criar e instanciar nossas classes manualmente, a gente pede que alguém passe essa classe para a gente, né? E aí pode ir passando. Mais uma. E aí um dos métodos mais comuns, né? De injeção de dependência, passando mais uma, é passar por construtor. E aí você passou demais. Tá bom. Eu acho melhor eu passar. Então, eu já sou baixinho, eu vou ficar de pé para, se pelo menos poderem me ver, né? E aí o método mais comum que a gente tem é passar as nossas dependências para o consultor da nossa classe. Pelo menos esse é o modelo ideal, né? Sempre que possível a gente tenta fazer isso quando a gente está trabalhando com injeção de dependência. E aí a gente consegue deixar o nosso código um pouco mais enxuto, além de, né? A gente ganha muita facilidade da manutenção no nosso código. Acho que esse é o maior benefício que a gente ganha. E o que também é bastante comentado é a facilidade de testar o código, uma vez que ele já está assim nesse modelo. Sempre que a gente precisar passar algum calculator fake ou mockado, é só passar para o construtor. A classe já está pronta para trabalhar no seu teste, na sua versão mockado, o que for. O conceito, né? Basicamente é o tipo de injeção de controle que é o maior patamar que você tenta alcançar, né? E aí você tem outros patamares que têm suas utilidades e tem motivos deles serem bastante utilizados também, que é o tipo service location. E um dos princípios sólidos, né? Que cresceu tanto em Android nos últimos anos, essas cinco letrinhas aí. No caso D, que significa dependency inversion, né? Inversão da dependência. Então é basicamente o mesmo princípio sendo aplicado. Mas vamos começar, né? A gente viu, assim, por alto o que é, né? Até para quem não viu. Como é que a gente consegue fazer isso funcionar? O primeiro ímpeto que a gente tem às vezes é, ah, poxa, eu não quero botar mais código aqui só para fazer essa classe funcionar. Teria uma maneira fácil de eu fazer uma injeção de dependência, pelo menos eu ganhar esses benefícios que eu ganho em injeção de dependência sem ficar dependendo de encaixar mais alguma coisa no meu build do grade ou ficar escrevendo muita classe. Tá, a gente pode tentar fazer isso aqui. Se eu for parar para pensar, né? Com esse benefício que Kotlin traz para a gente, a gente consegue fazer essa construção funcionar. E a mesma coisa, se eu fizer a mesma coisa no calculator e ela tivesse, sei lá, três dependências, quando eu chamar o construidor dela vazio, ela vai simplesmente chamar as dependências que você tem lá também como os valores default de cada um dos campos que eu deixei lá. Então, aparentemente funciona. O negócio quebra muito rápido. E se a gente quiser deixar ele singleton? Tá, vou ter que fazer toda aquela maracutaia lá, deixar o construtor privado ou fazer ele um object. E aí eu já perdi. Se eu tivesse 30 classes dependendo desse meu calculator, as 30 vão ter que agora ser modificadas e botar esse getInstance aí para poder voltar a funcionar. Então, vou tomar um bocado de pau, vai quebrar código com total certeza. E aí eu vou ter que fazer manutenção em 30 lugares diferentes. Então, descartei esse cara aqui. Isso não vai funcionar. Vamos lá. E se a gente depender de mais coisas aqui, por exemplo? Eu posso depender de um tema. É um tipo primitivo, é um inteiro. Para quem já trabalhou com MVP, sabe que a view depende do presenter e o presenter depende do view. E para isso funcionar, algum dos dois eles têm que ser inicializados no momento posterior. um pode receber por construtor, mas o outro vai ter que ter isso inicializado seja no método start ou seja delegando isso à sua solução de injeção de dependência. Então, a gente tem aí, só de cara aqui, tem esses dois caras. Tem também o fato de que o meu presenter é uma interface. Logo, não tem construtor. Então, não tem como eu estar chamando o construtor de uma interface. Então, disso emerge vários, vários casos que não são cobertos por essa nossa solução. E aí a gente para para pensar, pô, num projeto na vida real tem muito caso. Eu posso ter uma interface que tem mais de uma implementação. Eu posso ter um API do Retrofit que ele precisa ser gerado pelo próprio Retrofit. Eu vou passar para o Retrofit API e ele vai me dar a implementação dessa interface. Eu tenho tipos primitivos. Alguém aqui já trabalhou com WorkManager? Alguém? Alguém já trabalhou com WorkManager em injeção de dependência? Bom, vocês têm sorte. E o ViewModel, no caso o ViewModel que a gente conhece do Architecture Components, ele depende de passar para aquele negócio. Precisa ter um ViewModel Factory, que aí eu tenho que chamar um Provider, que esse Provider vai me dar a instância correta do meu ViewModel. A gente vai ver isso um pouco mais para frente também, né? Eu posso ter mais de uma instância do mesmo tipo concreto, né? Aí a gente está falando de um tipo primitivo, booleano. Eu posso ter mais de um boolean, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com coisas como qualifiers, né? E alguns casos mais avançados, que a gente não precisa entrar muito em detalhes, né? Trabalhar com subscope, trabalhar com resolução de dependência após a construção, né? Ou seja, injeção de dependência via atributo ou via método, do que o seu método, o seu manejo também, de você estar trabalhando com injeção de dependência. Então, vamos pensar assim. Vamos dar um passo para trás agora e pensar. Como é que a gente consegue, então, fazer alguma coisa que junte todos esses casos, pegue aí essa galera todinha, eu consiga jogar eles numa solução e isso aqui funciona para mim? A gente vai ter que pensar num cara que seja capaz de fazer tudo isso para a gente. Vai conseguir jogar todas as entidades numa caixinha que resolvem esse problema para a gente. E esse cara tem que ter algumas propriedades, né? A gente está falando aqui, ele já tem que ser capaz de prover essas dependências para a gente, ele tem que ser capaz de, no mínimo, nos fornecer algum provider para essas dependências. E aí, a gente vai entrar mais nesses providers um pouco mais para frente. Eles são muito importantes. Então, a gente vai ver aqui, eu tenho, por exemplo, OKHttpClient, eu tenho que chamar ele através de um Builder do OKHttp. Retrofit, ele também tem um Builder que eu passo para ele mais algumas informações. Tenho aqui duas instâncias de uma mesma classe, mas que são, ou melhor, de uma mesma interface, mas que são totalmente diferentes. Eu posso ter um Map para esses dois caras. Eu posso ter uma String aqui. Basicamente, quem está me dizendo quem é quem aqui é o nome da minha variável aqui. Será que eu consigo jogar todos esses casos dentro desse cara? Outra coisa é que também ele precisa ser capaz de controlar o ciclo de vida, né? Às vezes eu quero que algumas instâncias sejam criadas uma nova instância toda vez que eu pedir, outras eu quero que sejam singleton e vivam durante todo, ou pelo menos o máximo que elas puderem dentro da minha aplicação. A gente vai ver até mais sobre isso, mas a gente consegue já ver um pouquinho agora, né? Se a gente transformar esse cara em um Object, e aí vamos dar um nome arbitrário aqui e vamos chamar ele de Injector. Se a gente dar esse nome para ele, ele como uma classe estática de fato, é o que ele é de fato, então todo mundo aqui ele meio que virou um singleton também, menos esse cara aqui. Porque o que a gente está fazendo aqui é um artifício de Kotlin também, que é o overload do Get. Então, isso aqui faz esse cara aqui funcionar meio como se ele fosse um Getter. Toda vez que eu chamar esse cara, ele vai chamar esse construtor. E aí a gente conseguiu fazer dentro de um singleton uma variável que não é singleton, né? No caso, uma variável que ele pode ser acessado vai estar sempre nos dando uma nova versão dessa dependência sempre quando ele é chamado. E aí a gente pode olhar para o nosso calculator e se livrar de todo esse boilerplate. Porque agora ele pode voltar, ser esse carinha pequeno aqui, e aí é só eu definir ele como eu defino aqui em cima. Ou, se eu quiser, passar um ByLase para ele ganhar LaseInitialization e não ter que começar tudo a partir do momento que esse Object nasce, né? Minha classe também pode se livrar disso. E aí ela volta a ser um pouco mais enxuta. E aí eu defino ela aqui só usando o overload do Get. Beleza. Isso aqui é só o começo, né? A gente vai olhar, se a gente quiser isso no Activity, não dá para fazer milagre, né? Infelizmente, por enquanto, tudo que a gente tem direito a fazer é chamado Injector MyClass. O que não é tão ruim, vamos convir, não está tão ruim. A gente consegue ter acesso às dependências que a nossa Activity precisa de uma maneira rápida, de qualquer maneira. De certa forma, há quem diga que todas as soluções que a gente tem hoje para a Activity, de certa forma, são um Service Locator. Há controvérsias quanto a Dagger, mas aí, enfim... Vou deixar isso para o nosso colega que vai falar sobre isso, mas... Então vamos falar de um caso aqui específico, né? Como a gente falou, mencionou, como é que a gente faz com o ViewModel, tá? O caso do ViewModel, ele é um caso interessante, porque ele não é um caso de uma dependência que eu possa simplesmente declarar ele lá no meu Injector. E instância L aqui e vai tudo funcionar bonitinho como a gente quer, né? Uma passada rápida aqui. Como é que funciona o ViewModel do Architecture Components? A gente tem a nossa Activity. Pode ser fragment também, mas vamos simplificar, vamos falar aqui só de Activity. A gente tem aqui a nossa Activity e lá a gente tem a nossa ViewModel. Como é que eu posso fazer para que minha Activity visualize a versão correta da nossa ViewModel? Primeiro de tudo é que a ViewModel, ela precisa... Ou melhor, esse aqui é o grande motor do Architecture Component Lifecycle. É o tal do ViewModel Store. Por quê? Se não fosse por ele, as duas grandes funcionalidades que a gente tem nas nossas ViewModels não seriam possíveis. Que a primeira é a sobrevivência à mudança de configuração, né? O que é que acontece? Ah, a Activity morreu. Mas esse ViewModel Store, ele sobrevive. E aí ele simplesmente pega a ViewModel, guarda no ViewModel Store. Depois que a Activity ressuscitar, ele vai e puxa a ViewModel. No ViewModel Store vai ter ainda aquela mesma instância que a gente estava usando no passado. E por isso ele consegue sobreviver. Outra grande funcionalidade é o método OnClear do ViewModel, que ele só é chamado pelo ViewModel Store. Que é quando o ViewModel Store tem um método lá, .clear. Quando ele é chamado .clear, ele vai ler todas as ViewModels que ele tem guardado e vai chamar o .onClear de cada uma delas. Para ele conseguir funcionar, a gente precisa desse ViewModel Provider. Que é quem vai ler do ViewModel Store se já tem uma instância da minha ViewModel. E se a minha ViewModel Store não tiver uma instância ainda, ele precisa então chamar uma Factory que é responsável por estar criando. Então, assim, vou falar aqui já para deixar vocês preparados. A gente vai ouvir muito falar essa palavrinha aqui. Factory Provider vai sair arrudo nessa... É muito. Vai sair. Então, vamos lá. Vamos trocar isso aqui. Vamos tentar botar a estrutura aqui que funciona de fato como a gente quer que funcione. A gente chama o ViewModel Provider. A gente passa para ele o ViewModel Store. E o AppCompat Activity, o ViewModel Store já vem dentro dele, né? Como estava lá naquele diagrama. A partir do momento que sua Activity extend e AppCompat Activity, ele já vem com ViewModel Store. A mesma coisa para Fragment Activity e para outra Activity que a Google está aí para lançar, que é a Component Activity. Sendo que tem um cara aí que a gente ainda não tem. Que é esse ViewModel Factory. A gente não sabe de onde ele vem. A gente não distanciou ele e ele não existe. A gente precisa criar esse cara. E aí? De onde é que a gente vai puxar esse cara? Então, primeiro olha para essa ViewModel que a gente quer, né? É a tal da Main ViewModel. Ela recebe aqui um UseCase, o HomeUseCase. E tem um método simples aqui. É uma ViewModel pequena, simples. Mas a gente precisa de uma Factory que seja capaz de prover esse cara para a gente, né? O ArchitectureComponent tem essa interface ViewModelProviderFactory e tem esse método Create que vai passar qual é a classe da ViewModel que a gente quer e através disso a gente consegue retornar a ViewModel correta. A gente poderia fazer uma Main ViewModelFactory que retorna para a gente a nossa Main ViewModel. Parece... Não parece muito complicado. Sendo que ainda tem um problema aí. De onde é que vem o HomeUseCase que o meu ViewModelFactory está passando para a minha ViewModel? Quer dizer então que a gente precisa passar ele também como dependência para a minha Main ViewModelFactory, né? Né? Não? Sim? Realmente. Sim? Vamos pensar. Imagina se para cada ViewModel pequenininha só tem um método que eu quiser, eu tenho que fazer uma ViewModelFactory que é maior que a própria ViewModel. Isso não está parecendo bacana, está parecendo pojo, tá ligado? Tipo, você tem que fazer 30 metros que você não queria fazer porque senão não funciona. Então, acho que a gente pode melhorar esse cara aqui. E se a gente tivesse um Map de todas as ViewModels que o meu projeto tem? Se a gente tivesse esse cara, a gente poderia simplesmente passar esse Map pronto aqui já com o meu Main ViewModel e já estão construindo. E aqui ele consegue ver o HomeUseCase porque o HomeUseCase está aqui em cima. Se a gente tiver esse Map, a gente consegue chegar lá e simplesmente passar esse Map. E aí tudo que esse cara vai ter que fazer é verificar. Ó, tu tem essa ModelClass aí? Ele fala, ó, eu tenho. Então, tá. É isso aqui. Faça como ter. Tem que fazer um Surprise Warning. É bom também você fazer uma verificação de segurança, né? Porque isso aqui pode quebrar. Mas... Vamos manter simples aqui esse código. Ainda tem um problema aqui. Eu acho que alguns de vocês devem ter percebido. Ainda tem alguma coisa, um passo a mais que a gente tem que fazer. Né? Eu não sei se eu já falo aqui nessa ou se eu falo na próxima. Tá. Eu falo aqui agora. É... Para pra pensar. É um Map de Class para ViewModel. Esse Map, ele é singleton no meu injector. Ou seja, ele, de certa forma, é um singleton no projeto. O que eu fiz aqui é eu transformei todas as minhas ViewModels em singleton. Olha só que maravilha. Não era bem o que a gente queria, né? Agora, morreu também o propósito lá do... Do meu ViewModel Provider, do meu ViewModel Store. Porque não apenas ele vai sobreviver à mudança de configuração, Ele vai sobreviver o projeto inteiro. Coisa que não é muito bacana. Às vezes você quer se livrar e quer reiniciar um fluxo, né? Então, isso aqui, com certeza, já estou quebrando a parada. Como é que eu melhoro isso aqui? Qual foi a palavra que eu falei que ia falar muito? Factory, né? Precisamos de uma Factory. E aí, para facilitar, o Kotlin sempre trazendo facilidades, a gente pode usar um Lambda. O Lambda funciona perfeitamente como Factory. E ainda fica simples no código. Não precisa fazer muita coisa aqui. O Lambda, eu vou ter a existência para esse Lambda. E aí, quando eu precisar realmente que minha ViewModel Factory me dê um ViewModel, ele vai chamar esse Lambda. E aí sim, minha ViewModel vai estar sendo criada. E aí, eu chego lá, faço essa pequena modificação. Só preciso, no final das contas, deixa eu botar os dois parênteses aqui e acabou. Se agora funciona de uma maneira correta. Chegar aqui, então, eu posso estar definindo a minha ViewModel Factory. E eu posso voltar agora para a minha Activity. E puxar esse ViewModel Factory diretamente do meu Injector. Show de bola! Funcionando. Mas, é como dizem, alguém falou uma vez e eu não sei quem falou, mas alguém falou. Conhecimento é poder. E, às vezes, você para para pensar. Pô, agora que eu tenho mais ou menos uma ideia de como isso funciona, eu poderia melhorar isso aqui. Vê só, ViewModel Provider, ele também não poderia ser uma dependência que eu poderia estar recebendo aqui? Ao invés de eu estar definindo ele dentro da Activity? E se a gente fizesse isso aqui? Essa função, ela vai receber o StoreOwner. E aí, o nosso ViewModelStoreOwner é a interface que a galera do Lifecycle criou justamente para dizer que essa classe aqui tem o ViewModelStore. E aí, com essa interface, eu consigo simplesmente chamar aqui o .ViewModelStore. E aí, eu consigo construir meu Provider. E lá, ao invés de ter alguma coisa a mais aqui na minha Activity, eu posso criar uma Extension Function, que vai funcionar para todas as Activity do meu projeto. Olha só que maravilha! Ela vai pegar aqui do meu Injector, justamente esse ViewModelProvider, e eu já consigo fazer o seguinte, se eu passar aqui para esse Inline Function, qual é o ViewModel que eu quero, eu posso já pegar ele aqui, sem precisar fazer nenhum trabalho a mais. E aí, eu consigo reduzir esse código para isso aqui. BuyLazyGetViewModel. Show de bola! Gostei! Mas, então, agora a gente olha para a nossa estrutura e pensa. Isso aqui é muito bacana para um projetinho pequeno. Mas, o meu projeto, ele tem 39 fluxos diferentes, cada fluxo tem umas 10 telas. E cada tela tem 40 dependências, e cada uma dessas 40 dependências precisa bater em 5 APIs diferentes. E conversar com 3 caches e 4 databases. Porra, eu acho que essa classe vai ficar muito grande, né? Acho que esse cara vai ser muito difícil da manutenção no longo termo, então a gente precisa de alguma coisa a mais aqui. Só para reforçar um pouco e já acostumar vocês. Factory. A gente vai chegar lá. Mas, antes, vamos falar de outra coisa, né? E aqui eu acho que quem começou já a ver, pelo menos, alguma coisa de injeção de dependência vai saber muito bem quem é esse cara. Uma das coisas que a gente consegue fazer aqui é dividir, separar as coisas. Primeiro, essa nossa caixinha aqui, ela não está só sendo responsável por gerenciar minhas dependências. Ela está tendo que criar as dependências. Ela está tendo que fazer a manutenção do ciclo de vida das dependências. Ela está tendo que fazer muita coisa. E se a gente reduzisse um pouco dessa responsabilidade e passasse, pelo menos, o gerenciamento de como eu crio essas dependências para outros lugares, para outras classes? Veja só. Aqui eu já consigo até contextualizar as coisas. Por exemplo, você vê interface Backend API, tem um Class Service Provider e eu tenho um Messaging Manager. Sei para vocês terem a mesma impressão, mas isso aqui eu acho que tem alguma coisa a ver com Backend. Alguma parte lá que comunica com a camada de dados na minha aplicação. Aqui eu tenho uma Home View Model e aqui eu tenho um tal de Feature A Enabled. Ou seja, eu acredito que isso aqui eu esteja falando de uma parte da Home, né? Eu estou falando da Home aqui e a Feature A é uma Feature que está relacionada à Home de alguma maneira. Outra coisa que eu tenho aqui é um Config Factory, que aí eu não sei dizer o que é. A gente pode separar, não sei, vamos lá. Módulos, alguém já ouviu falar de módulos? Exatamente isso. Então, o que é que são os módulos? Eles não são os caras que vão fazer o heavy lifting da sua solução de injeção de dependência. Muitas vezes parece para a gente porque é basicamente o que a gente tem que fazer como alguém que consome os frameworks, né? Você pega um coin, a coisa que você mais vai ter que escrever na sua vida é módulos. Porque esse é o papel de nós que criamos as classes funcionais do nosso projeto. É passar para a nossa solução de injeção de dependência um dicionário que ensina ele a criar as nossas dependências. Então, é isso que são os módulos. Então, a gente pode pegar essas dependências aqui e passar para os nossos módulos dizerem para a gente como é que eu faço esses caras, como é que eu criei esses caras. Então, vamos pegar o nosso home use case e vamos jogar para o domain module, beleza? Faz sentido, use case, classe de domínio, ok. A minha ViewModelFactory é uma ViewModelFactory que vai ser utilizada em todo o projeto. A minha ViewModelProvider também é uma só para todas as ViewModules do projeto. Então, eu posso chamar isso aqui de BaseViewModelModule, que é só de classes que vão ser utilizadas nessa minha estrutura de ViewModel, de MVVM. E aí eu tenho a MainModule, lá com minha MainViewModel, que já recebe home use case. É basicamente uma estrutura linear que você está replicando, o seu código está igual, assim. As funções, elas têm essa mesma propriedade. Vai estar recebendo alguma coisa, vai estar recebendo a dependência, no caso, e vai estar criando a classe a partir dessas dependências. A gente já conseguiu transformar isso em algo bem mais conciso. E aí a gente consegue chegar lá no nosso injector, se livrar de boa parte desse código e primeiramente, pelo menos inicialmente, declarar os nossos módulos. E aí a gente tem um ponto inicial. Tá, isso é só uma parte, mas eu ainda preciso expor as dependências de alguma maneira para as classes que precisam utilizá-las. Agora vamos usar lá o exemplo do Calculator de novo. É só eu puxar diretamente no módulo. ValorCalculator igual CalculatorModule.Calculator, que é a função que sabe construir esse cara para a gente. E isso a gente consegue deixar o código mais enxuto. Porém, esse cara aqui, ele não se encaixa muito. Ele aqui parece ser meio que uma ovilha negra nessa estrutura. Eu não falei de ter uma função dentro lá do injector, mas a gente ainda tem. Como é que a gente faria esse cara funcionar? Tá? Vamos lá. Tá porra. Mal. Desculpa. Foi sem querer. Tá. Assusta. Mas... Para para ver, a gente ainda está fazendo a mesma coisa. HomeUseCase aqui, o get. Né? Tem um map ainda que está meio esquisito esse map aqui. Ele ainda está meio esquisito. Né? Que tem o meu main view model. Eu tenho essa função aqui que ficou muito grande para caber no slide. Também foi mal por isso, galera. Na verdade, a gente dá para ver que o código só faz crescer, né? Embora a gente tenha conseguido reduzir alguma parte, o código continua crescendo. E a gente continua com esse cara aqui, que ainda está muito suspeito para mim. Né? E aí, a gente vai olhar justamente para esse lambda aqui. Esse cara, ele não tem um... Ele tem um main module aqui, mas eu não estou, tipo... Isso aqui não está palpável. Eu estou chamando ele de uma maneira muito esquisita. Eu acho que eu sei o que a gente precisa. A gente precisa de alguém que seja capaz de unir esses dois caras com o intuito de pegar as nossas dependências e, de fato, provê-las para as nossas classes, né? Então, a gente vai ver aqui... Cada uma delas vai ter uma versão sua desse cara. E de quem é que eu estou falando? Olha só se não são eles. Os providers. Chegamos neles, finalmente. Então, como é que funciona? O provider, ele é uma classe... Na verdade, ele é uma interface, né? Ele é uma abstração... Que ele pega o conceito do que é a nossa instância e ele transforma isso em algo concreto, né? Então, a gente está sempre trabalhando aqui agora com a abstração. A gente vai ter um módulo que sabe construir a nossa classe, a nossa dependência e a gente vai ter um provider para a nossa VMODE Factory, por exemplo. Então, a gente vai ter um provider para ele. E outra dependência, outra classe que depende desse cara é o nosso VMODE Provider que a gente viu. E é basicamente assim que funciona a nossa estrutura. Para cada provider, todas as dependências dele, ele vai puxar o provider dessas dependências e ele vai puxar o módulo que sabe construir esse provider. Está muito abstrato, eu sei, mas eu vou tentar reduzir isso e trazer isso de volta para o mundo real agora, né? Primeiramente, a gente tem que ter essa interface Provider. Essa interface nada mais do que tem, nada mais tem do que esse método GET que nos retorna efetivamente a dependência que a gente quer aí já concreto. Então, vamos olhar agora para o nosso HomeUseCase, né? Nosso HomeUseCase, ele não tem dependência. Ele só tem o DomainModule que quem sabe nos dá esse cara, que quem sabe construir esse cara. Então, tudo que eu tenho que fazer é chamar o método dentro do módulo. E isso vai permitir com que eu tenha acesso a esse HomeUseCase. Aqui não é muito diferente. Meu módulo Factory, aqui eu vou ter o meu módulo, que quem sabe construir essa minha Factory. E aqui eu vou ter esse MapProvider. Tá. A gente dependia desse Map aqui, a gente viu porque que a gente precisa dele, mas a gente não falou sobre ter um provider para ele. A gente precisa desse provider, porque a gente precisa construir esse cara para o nosso ViewModelFactory. E se a gente, a gente tem que ter uma extrema cautela com como a gente está usando aqui. Como a gente está usando o provider, vamos ver. A gente não precisa, a gente não pode ficar trabalhando com MapsCrews. Qual o problema de a gente trabalhar com MapsCrews? É que a gente está abrindo uma porta para um grande problema. Vocês lembram quando eu falei, no passado, que a gente tinha um Map de ClassViewModel para ViewModel, que isso era um grande problema, porque agora todas as mesmas ViewModel se tornaram Singleton. Então, a gente tem que ter uma consistência destrutora aqui, para que a gente não caia nesse tipo de erro que vai dar... É aquele tipo de erro que causa aqueles bugs que você não consegue achar, sabe? Você nunca vai suspeitar desse cara, porque é um cara muito sutil. E os bugs que eles vão aparecer vão ser muito estranhos. São bugs, aquele famoso bug de Scrodinger. Você procura ele, ele não acontece. Mas ele está acontecendo, você sabe. Por que a gente precisa reforçar que isso aqui seja um provider? É justamente pela natureza de que eu não estou dependendo da instância concreta da minha dependência. Eu estou recebendo alguém que pode prover isso para mim. E o provider, ele tem essa natureza de ser lazy, evaluated. Vocês perceberam? O provider, o homeProvider, no caso o... É isso mesmo, o homeUseCaseProvider, ele é lazy. Eu só vou ter acesso a esse meu homeUseCase quando esse método get for chamado. O louco. E então aqui a gente precisa desse MapProviderFactory, que é ele simplesmente fazer isso. É reforçar que o Map que eu vou estar passando é o Map que vai estar retornando providers. Então isso muda um pouco aquela nossa estrutura, né? Que a gente estava... A gente estava dependendo... Antes a gente estava dependendo daquele Lambda que retorna ViewModel e agora a gente está dependendo de um provider de ViewModel. Porém agora o nosso ViewModel consegue encaixar dentro... Ele consegue se encaixar dentro dessa estrutura de providers. E da mesma maneira, mainModule é quem sabe construir a minha mainViewModel. HomeUseCaseProvider é quem tem essa dependência. E aí veja, lazyEvaluated é só agora que eu vou chamar o meu homeUseCase porque só agora eu estou dependendo dele. Está muito pesado, gente? Vou tentar ser... Diminuir um pouco a velocidade aqui. Ainda bem que está gravando. Aqui agora então a gente faz essa pequena modificação, né? Que é como agora a gente está reforçando a nossa estrutura. Agora o nosso MapClassViewModel, ao invés de receber o Lambda, ele vai ter um provider de ViewModel. E aqui a gente ao invés de chamar só os parênteses, chama o método .get. Então, pequena modificação, conseguimos aplicar. Pronto. Funcionou. Bola para frente. Aqui tem outro caso curioso, né? A gente viu esse ViewModelProvider, ele depende desse StoreOwner. Mas esse StoreOwner, ele não faz parte da nossa injeção de dependência. Ele é algo que eu estava passando de fora para que com isso a gente conseguisse construir. Isso é meio que o que chamam de Assisted Injection. É basicamente eu, através da minha estrutura de injeção de dependência, conseguir oferecer uma dependência que não está dentro dessa estrutura, que vem de fora. Como esse cara não vem daqui de dentro, eu acho que eu não preciso desse provider. Então, eu posso simplesmente receber o... Isso aqui era para mudar de nome, tá gente? Não era para essa provider não, acho que... Ficou no slide sem querer. Opa. Louco. Tá. Acho que ele não gostou muito do meu erro. E... Mas tá. E com essa modificação... Opa, passei. Passei de novo. Tá. E com essa modificação... Nossa, eu tenho que passar... Ok. Com essa modificação a gente consegue simplificar um pouco essa estrutura de providers. E... Aqui também não era para ter .get, né? Tá. E... Isso aqui a gente pode se dar ao luxo de fazer, porque um princípio básico de Assisted Injection é que eu só posso receber algo concreto ou ele não precisa estar na minha estrutura de providers. Não faz sentido eu querer passar o negócio de providers, porque para receber essa instância ela já tem que existir. Para eu receber esse cara como dependência ele já tem que existir. Se não faz sentido, não tem como eu puxar um cara que não existe ainda para mim. Então... Agora a gente consegue fechar um pouco nossa estrutura. A gente... Eu sei que a gente passou por uns códigos agora muito nebulosos e passou por um momento um pouco complexo. Mas agora vamos olhar os resultados disso. Todo mundo aqui ficou menos suspeito. Até meu map ficou mais bonitinho. Surpresa. E... Todo mundo está seguindo aqui o mesmo padrão. Veja que ninguém aqui está chamando .get nada. Esqueça esse artifício de Kotlin porque agora a gente não precisa mais dele. A gente pode confiar somente nos nossos providers. E é aqui a nossa função. Nossa famosa função. Tudo que ela precisa fazer é chamar o viewModelProvider. Provider. Passando então o nosso store owner que ele vai receber. Então passando o módulo e o provider do nosso viewModelFactory que está aqui. Pequeno. Enfim. Tem, acho que tem alguma coisa que... Ah, tá. Bom. Uma coisa que vocês devem ter percebido é que... Agora como tudo virou lazy evaluation e agora eu não preciso mais do overload e do get. Eu não tenho mais singletons. Mas eu ainda quero ter singletons. E aí, como é que a gente faz para resolver esses caras? Abre mão do lazy evaluation, abre mão dos providers. Existe outra solução. A gente pode ter o nosso calculator provider ainda. Porque a gente mantém aí consistência com a nossa estrutura. Mas a gente passa esse cara para outro cidadão. Que é o single provider. Vamos dar esse nome a ele. Basicamente ele memoiza essa instância para a gente a partir do momento que o get é chamado uma vez. Funciona igual a um singleton. A diferença é que esse cara aqui eu só declaro ele uma vez. E eu não preciso ficar declarando um instance igual a null em toda classe que eu queira que seja singleton. Então, chegar lá, tudo que eu preciso fazer é passar o meu provider para dentro desse outro provider. E o dog? Acho que ninguém pegou referência. Tudo bem. Funciona. Com muito esforço, suor, algumas lágrimas. Nós chegamos ao fim e entendemos, passamos e conseguimos construir a nossa estrutura. Ela já, essa estrutura sozinha, ela já consegue dar suporte a maioria dos projetos com algumas ressalvas. Coisas aí que eu não falei, mas eu vou falar já. Antes de tudo, vamos ver o que é que a gente entendeu. A gente viu aqui algumas premissas, o que é que mantém uma boa estrutura de injeção de dependência. Agnóstico à solução, ou seja, a gente não falou de Dagger, a gente não falou de Coin. Embora isso aqui seja, vou ter que dar a deixa, é muito fortemente baseado em Dagger, que é com o que eu trabalho. Mas ele é independente e uma coisa que eu posso dizer para vocês é que essa mesma estrutura aqui, agora dando o nome certo ao cara, isso aqui não é para ser chamado de Injector, tá gente? Injector é o nome que eu criei ali na hora. Mas o nome disso aqui é raiz de composição, é o Composition Root. É quem oferece toda a estrutura e toda a base para que a composição do seu projeto funcione. E a composição é justamente esse conjunto de classes que você tem que permite que você esteja trabalhando com injeção de dependência ou até com Service Location dentro do seu projeto. É um conceito bem universal. Mas aí, você vai parar para pensar, pô, é muito código. Eu não vou fazer isso não, mano. É, é isso que você deve estar pensando agora mesmo, porque uma coisa que é muito falado, mas às vezes a gente não entende o porquê, não faça injeção de dependência manual. Porque, invariavelmente, você vai ou estar abrindo mão de algumas funcionalidades ou de algumas seguranças. E é muito difícil escalar uma solução manual. É muito difícil escalar uma solução manual. Conforme vai crescendo, vai aparecendo novos use cases, conforme vai aparecendo novas necessidades para o seu projeto, você vai ficar, pô, deveria ter entrado aqui já com um Dagger da vida, até um Katana. Eu gosto do Katana. Eu não sei porque as pessoas não falam muito nele, mas, enfim. O que você deve estar pensando, tá, mas todo mundo funciona assim? Todo mundo funciona não igual, né, com diferenças assim de implementação, mas a estrutura é a mesma. Todos eles têm uma raiz de composição, todos eles têm seus módulos e todos eles têm seus providers. Cada um dá um nome aos bois que quer, mas todos eles têm esses três fundamentos. É garantido, você vai encontrar nos três. No Coin, por exemplo, alguém aqui trabalhou com Coin nas primeiras versões e tal? Logo no começo? Antigamente, ele tinha uma DSL que você passava um negócio chamado BIM lá. Ao invés de você chamar Single ou Factory, você chamava BIM. Atualmente, eles têm Single Factory, tem ViewModel também, para quem está com a extensão deles de ViewModel. Mas, internamente, quando você vai olhar lá o Core do Coin, eles ainda chamam de BIM ou BIM Definition, né? É meio que o padrão que eles seguem lá na implementação da solução deles. Mas, assim, isso que vocês viram aqui é basicamente quando você vai abrir o compilado do Dagger. Você vai ver muito código naquele sentido, né? Algumas ressalvas aí, algumas diferenças. Por exemplo, a diferença... Vocês sabem quem é a raiz de composição do Dagger? É o Component. Eu sofri muito para descobrir isso. Porque até eu entender a diferença entre Módulo e Component foi um caminho tortuoso. Agora, é fácil de você dizer, simplesmente, meu Component é minha raiz de composição. Meu módulo é quem fala lá para minha raiz de composição como criar meus módulos. Ou melhor, como criar minhas dependências. E agora a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor. Porque agora que a gente viu como esses caras funcionam, já dá para começar a explorar algumas possibilidades. E quando eu falei assim, quem já trabalhou com Work Manager, Talvez algum dia você venha a trabalhar no Work Manager e no seu projeto vocês tenham injeção de dependência. E assim, descobrir como fazer injeção dentro de uma classe Worker é muito difícil. Eu acho que foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu comecei a estudar isso aqui. Foi para conseguir fazer isso funcionar. Por isso que eu disse que vocês são soltudos e não terem que ter passado por isso ainda. Mas... Uma hora talvez vocês tenham que passar. E aí é bom estar preparado. Faz diferença. Para onde ir daqui? Tem algumas questões aqui que eu acho interessante. Mas... Uma das coisas que eu não falei aqui, mas eu vou deixar claro é... Eu trabalhei aqui com Object Injector como minha raiz de composição. Em nenhuma solução de dependência a sua raiz de composição vai ser uma classe estática. Nenhuma delas. E tem um bom motivo para isso. O motivo é que se o seu device estiver precisando muito de memória, ele vai começar a matar algumas classes lá. E uma das primeiras que vai morrer são suas classes estáticas, que vai morrer junto com sua aplicação. Quando você retomar a aplicação, ele vai começar a reconstruir algumas dessas classes. No caso, quando a aplicação estava em background e morreu e você voltou para ela, ela vai ter muitas classes que vão ter sido limpas. E aí ele vai chamar todo aquele caminho de novo, de criar activity, de criar o application. Mas ele não vai recriar suas classes estáticas. Talvez alguém aqui já tenha tomado um erro, inclusive, porque estava usando classe estática e foi tentar puxar alguma coisa e por algum motivo não estava lá. Esse é um crash muito comum e também é um daqueles crashes difíceis de achar. Então, não usem classes estáticas como o Singleton. A menos que você saiba quais são os riscos e que isso faça sentido para você. Beleza. É só um comentário que eu queria deixar aqui. Vamos lá. Outras coisas que vocês podem sair daqui. Scopes. É bem relevante. É basicamente quando você consegue ter um Singleton. Um cara que é meio que um Singleton, mas que só vive durante uma etapa da sua aplicação. E aí eu acho que o Julio vai entrar nesse mérito também. Week References. Aí já é um caso de uso muito específico. Não é tão necessário, mas é interessante. São classes que você pode estar reutilizando. Você não precisa estar construindo elas sempre. Mas assim que você estiver precisando do seu Garbage Collector ou quiser limpar um pouco de memória, você pode falar, pode limpar esse cara aqui. Quando eu precisar dele de novo, eu posso criar de novo. Sem bronca. Assista de Injection. Então, eu meio que dei uma introdução, dei uma ideia, mas é um tópico que vai muito além. É um tópico bem mais abrangente. E a partir do momento que você escolheu lá seu framework, o framework de injeção de dependência que você vai utilizar, entender os seus detalhes de implementação, entender suas nuances, pode conferir não só o ganho de tempo, você pode conseguir trazer ganhos reais e palpáveis para o seu projeto. E aí algumas referências bibliográficas que eu usei, e algumas leituras e até uma talk aqui que eu acho muito interessante para quem quiser se aprofundar mais, ou pelo menos quem quiser revisitar alguns desses tópicos. Essa primeira talk aqui fala um pouco sobre como, não é uma talk, na verdade, não é um texto. Fala sobre como o Dagger faz, através de seus providers, trabalhar com singletons, trabalhar com o que eu falei, reusables. Essa Garima Jane, ela inclusive vai estar no Droidcon agora, em 2019, lá em New York. Ela fala sobre como o Dagger resolve esse problema, escopos e tal, usando os providers. O CoinCore, o projeto é o projeto do GitHub mesmo, tá? Eu achei que foi o melhor resource que tem para você entender como o Coin funciona. Não achei muitos textos. Os textos que eu achei, eles não explicam muito a parte estrutural do Coin. Porém, em compensação, o projeto Core, ele é bem enxuto, ele é muito bem escrito, ele é muito bem mantido. E é muito fácil você conseguir ir lá e esmiuçar e entender o que é que ele está conseguindo fazer. É mais fácil até que Dagger, eu diria, você entender como ele fez. Essas outras talks aqui, eu acho, para quem quer trabalhar com Dagger, esse aqui é mais focado mesmo em Dagger. Quem quer começar a trabalhar com Dagger, eu acho que esse aqui é um bom ponto de começo. E quem quiser aprender a CC de Injection, é um caminho interessante. Vamos lá. Dúvidas? Conseguiu fazer o Dagger do WorkManager? Consegui. Tá, eu vou tentar ser breve, mas eu vou resumir em poucas palavras o que eu tive que fazer. Eu tive que criar uma Factory, que eu passasse para outra Factory, fazendo um Map dessas Factories para essa outra Factory. Utilizando justamente Maps de Providers, que você consegue fazer lá, Multibinding, Binding to Map. E com isso eu consegui passar para a Factory, que o WorkManager tem sua própria Factory. Consegui passar para o Factory do WorkManager, uma classe que já recebeu as dependências que eu preciso pegar do Dagger. E aí o WorkManager só precisa me dar as dependências dele, e aí eu consigo juntar tudo e finalmente receber meu Worker. Seria algo próximo do ViewModel? É próximo, ele é próximo. Só é um pouco mais chato porque você tem que escrever mais código. Você invariavelmente tem que ter uma interface específica lá de Factory, que você precisa implementar de qualquer forma para todos os seus Worker. Graças a Deus, são classes que você vai ter muito menos Worker do que você vai ter ViewModel. Então não é tão custoso, é um boilerplate que você consegue pagar esse preço. E ele não fica um boilerplate tão feio quanto o ViewModel Factory do Architecture Component. Mais alguma? É, então, acho que é isso, né? Um pouco sobre mim, quem quiser alguns contatos, né? Meu GitHub, e-mail, Twitter e Instagram. Alguém aqui sabe quem é o Santa Cruz? Essa mesmo. Time de sofredor, vocês servem. É isso aí. Vamos lá.